Danilde, sem dúvida a gente tem assistido a uma reconfiguração do jogo geopolítico mundial. Que implicações isso nos traz? O Brasil, que tem aí uma posição de ser um país que tem um relacionamento com vários países, agora o nosso grande desafio é conseguir equilibrar e diversificar cada vez mais as nossas dependências em termos de comércio. Então, conseguir expandir para outras regiões e aqui, além da Ásia, eu incluiria a África, que também é um potencial de exportação, a própria retomada na América do Sul e na América Latina. Então, a gente tem espaços para a expansão e para a diversificação das nossas exportações e com isso está menos vulnerável às disputas, principalmente entre Estados Unidos e China. Mas é um desafio, a gente precisa construir. No caso da Ásia, o que a gente percebe é que o Brasil nunca conseguiu construir uma estratégia de longo prazo. E isso dificulta. A gente sempre começa novamente um relacionamento com esses países e perde o que foi construído depois. Então, também é nosso dever de casa, como também é atrair investimentos, mas também é nosso dever de casa construir uma estratégia clara e de aproximação, mas de longo prazo com esses países. Agora, João, a reportagem mostra, de certa forma, o poder indutor de um grande país em relação aos que estão no seu entorno. É hora da gente deixar de lado o debate ideológico em relação, por exemplo, ao Mercosul e a posição que o Brasil ocupa na América do Sul em especial? Não tenha dúvida. Acho que a questão ideológica, nas relações com os países, ela sempre existirá, mas ela tem que ser colocada numa dimensão política, numa dimensão de relação política, às vezes histórias partidárias e uma série de outras questões. Os países têm determinadas vocações que eles não podem abandonar. O caso do Brasil na América, particularmente na América do Sul, é fundamental, é o maior país da região, é o país de maior economia, a economia mais complexa e, portanto, tem que ter uma relação, primeiro, de muita potencialidade e de muita realidade com os seus países que estão aqui ao lado. Nunca pode, na minha opinião, nunca podem abandonar esse tipo de relação e, sempre que possível, incentivar o máximo possível. Inclusive, discutindo questões de financiamento, porque isso é importante a gente ter na cabeça, que a gente financia negócios, não financia ideologias. Isso é que é importante que o país tenha na cabeça. Nessa questão das exportações, a preocupação, não preocupação, mas é uma observação que a gente faz e que a gente não consegue romper isso já há várias décadas, pelo contrário, a gente diminuiu, é que nossa exportação continua sendo uma exportação de bens primários. A gente exporta agricultura, a gente exporta minério e a gente exporta pouco produto acabado e, eventualmente, a gente exporta alguma coisa de serviços, foi mais forte no cenário de serviços de engenharia. Hoje, eu não tenho de cabeça o que está exportando de serviços, mas eu sei que é pouco. Então, há um trabalho interno aqui no sentido da gente reforçar a nossa capacidade, por exemplo, industrial, que a gente já discutiu aqui no bloco passado, para saber em quais áreas o Brasil pode, reforçando a sua indústria, trabalhando com educação, com tecnologia, ele possa participar mais ativamente de uma pauta mais diversificada de exportação do que a que historicamente temos.